E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando forrada Eu implorei pra voltar Não gasta muita fita Faladroupinha Eita Depois pra sair, daí não deixa aberto ninguém Faladroupinha Mas cês tão suave Tá tudo fechado Como é que tem tão? Como é que tem tão? Baleada Já vou dar um avisinho pra vocês Tem que tá acordando minha mãe, né? Que eu não consigo Vim com o relógio despertando no ovo Que eu tenho um sono muito pesado Eu vou gravar Big vlog uma vez por Não, uma vez por dia, sabe? Um dia sim, um dia não Hoje eu tô gravando Amanhã não vai ter, depois vai ter Depois Falei que vai ter, não vai ter, entendeu? Acho que vocês já sabem, né? Mas o resto do vídeo assim de tarde Eu fiquei ruim, sabe? Não é acostumado a acordar assim cedo Mais suave, então Vai ser assim, tá? Tropinha Vou derroupir uma ali já Vou puxar um grãozinho Será que é que sai? Acho que é que sai Acho que é que sai Acho que é que sai A tropinha Esse aqui é o carro Do pai da minha cunhada Ele veio aqui no meu voo Tá sério É, sério Eita Eita Trapinha Eita Estamos na tropa Estas emigus Estas emigus Estas emigus E nasce lagos Estas são Estas balcões Estas emigus Estas emigus Estas emigus Vou avisar de novo pra quem Fui lá e pular o vídeo Assista até o fim Sem pular o vídeo Não Vai ter vídeo Tipo Acho que eu vou fazer assim Hoje é que dia? Hoje eu não sei que dia é Hoje é sábado É porque eu gravei só porque tava gravando todo dia Amanhã eu não vou gravar Eu começo segunda Terça não, quarta Quinta não, sexta Sábado não e domingo sim Daí depende ainda do domingo Não sei se vai dar certo Porque as vezes meu pai sai As vezes eu tenho que comprar um esquema Mas se der pra gravar eu gravo Beleza então Tudo certo aí Com vocês Já avisei ainda Não esquece de deixar o like Uma meta de like Queria Queria 10 likes 10 likes Escrevei né Tô com uns inscritos Escreve aí Ó E puxa no grau Não puxa ele tá Puxa ele porque tá meio ruim Esse capacete aqui Pesado Nossa Nossa Não aguento esse capacete aqui Nossa Nossa A porra aqui Não, não aguento esse detalhe Não aguento esse detalhe Muito massa, voltando no vídeo. Um vídeo lá de atrás. Não sei de dois dias atrás, um dia atrás. Não lembro. Então. Eu sei, minha tropa. Eu vou ficar pedalando aqui. Se eu tivesse... Tipo, nós anjos, ontem eu tive uma pedalada. Vai com meu pai de tarde. Por isso não teve vídeo de tarde. E aí quando não teve vídeo assim, ó. De tarde. É porque eu fui pedalar com meu pai. Vem que eu fui pedalar com meu pai. Eu fui fazer alguma coisa com ele. Fiz alguma coisa com a minha mãe, sabe? Porque às vezes nós ficamos de tarde. Ali, fazendo nada em casa. Eu jogo... Eu brinco com ela. Eu faço... Eu digo de stop com ela, tá ligado? Ainda mais mesmo quando o meu sobrinho tá ali, tá ligado? Daí... O meu sobrinho tá ali. Rapaz, eu adoro... Eu adoro brincar com ele. Ele joga até Free Fire comigo. Ele não sabe me jogar, sabe? Mas eu já ensinei. Às vezes ele até dá o tirinho. Mas não, não quero, sabe? Daí fica dando o tirinho pro alto. Pra baixo. Reto, assim. Ele puxa a capa, sabe? Eu falei... Olha, arrasta pra cima. Ele tem dois aninhos. Só que ele não sabe... Ele já sabe falar tudo. Só que ele não sabe jogar assim. É muito massa, tá bom? Muito massa. Pai, é meio ruim de gravar. Porque o meu guidão é assim, ó. Grandão, assim. Eu não sei se pega muito de noite. Assim, eu acho que já pega. Não sei, tá? Ele é o melhor lugar pra ir pirar. Eu não sei se eu vou guardar nem. É o melhor lugar. Às vezes, ó. Aqui, ó. Olha o cachorro. Vira? Olha o cachorro. 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 Agora aqui, nem sabia que tinha cachorro naquela casa ali. Rodou um rio. Pusou aquele rio. Ele já tá até... Trapinha, desculpa aí. Não sei se apareceu no vídeo. Não sei se eu vou ter que borrar. Mas, na verdade, eu nem sei. Não sei se eu vou passar a marroa do possível. Mas, né, presto, atenção, né? Né, presto. Vamos lá, tia. Ei, vamos lá. Vamos lá. sabe que agora tá precisadinha, porque eu desaprendi, é tempo, mas é tempo, tempo, sabe, uma cota já que eu não andava mais de bike, precisava estragar em bike, de tudo e não andava sempre e não sabe troca de tarde vai ter vídeo em troca não tem nenhum compromisso me avisa 100% sabe hoje vai ter compromisso olha se eu tenho por isso mesmo aqui que eu já tô fazendo agora para vocês que esse vai ter de tarde mas é 100% que vai ter tá de tarde 100% que vai ter daí daí a noite também vai ser 100% que vai ter que ontem eu comecei quase 10 horas e ontem eu tava também por enquanto que eu tava começando a mim eu vi uma livezinha do Nobrezeira apeludo que não pode faltar sempre vejo live no Bruno sempre faz todo dia não faz é difícil tá aqui em campeonato fazer um campeão que quiser falei ali tá ligado a tropa se for eu já vou terminar o vídeozinho mas é o que tem para fazer né não pode sair da rua veio lá para o Gustavo andar vídeo bike né não todo dia né tropa por isso a 4 escorri 19 não pode a tropa e só uma vez em tipo de tarde eu invento os vídeos assim né eu apareço bastante com a minha baixa mas de tarde eu dou umas inventadas hoje eu não sei o que eu vou fazer mas quando eu ir no campo assim ó só que daí eu vou aí 5 horas sabe não vou de tarde se for de tarde só com o meu pai que chega de serviço e eu levo no celular eu boto para gravar lá nós jogando bola acho que seria a moça aí tropa seria um show de bola show de bola tá ligado seria um show de bola tá ligado um show de bola só a bola tá né tropa não sei quantos minutos já tá aí né tropa vou tirar aqui a fita aqui do capacete 10 minutinhos né tropa suave né com vocês espero que vocês gostem desse like que vem de fundo gatinho olha isso e aí e aí